Ah, espera! Isso é perfeito! Selfie em grupo! Sorriam, gente! Pode abrir, seu Francival. Vai tirando o que tem aí dentro. Deixa a gente acompanhar junto com o senhor essa abertura especial. Olha que coisa mais legal, cara. Vamos lá, o que é isso? Segura aqui, Wellington, por gentileza. Isso aqui é o quê? Abre aqui, Maurício, junto com o Eduardo. Vamos tirando. Maurício, Maurício não, Eduardo. Vasilha de bolas, colocar coisas, gente. Colocar alimentos. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui com mais detalhes. São várias louças, vasilhas de colocar alimentos. Obrigado, muito obrigado. É isso. Cadê? Cadê o prêmio de vocês, gente? Abre! Bora mostrar para o pessoal aqui do canal, bora. Bora mostrar para o pessoal aqui do canal, bora. Eu abri aqui. Gente, me ajuda. O que é isso? Ah, não, cara. Ah, é uma outra bolsinha, né? Ah, agora sim. Assim, neném, ó. Olha, combinou com o vestido dela. Nossa, parece que foi feito para ela. Maria Gabriela. Que linda! Parabéns! Cadê a Maria Gabriela? Maria Gabriela ganhou também uma garrafinha e ganhou também uns acessórios para o cabelo, para ela ficar extremamente mais linda. Um passarinho me disse que hoje é um dia especial. Esse presente eu quero que a Maria Gabriela faça a abertura, por gentileza. Agora, moça forte! O que é isso, hein? O que é isso, Maju? Um ventilador. Um ventilador? Meu Deus! Como é que ela acertou isso? Vocês têm ventilador? Tem ventilador aí? Agora tem. Não tem nenhum ventilador? Agora tem. Como é que ela acertou? Que agora eu tô... O quê? São dois ventiladores. Sou obrigada a dizer que aquilo foi show. Só um. São dois ventiladores. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal.